Aprenda a se auto-reconhecer. Aprenda a olhar para você mesmo e ver o que você fez de bom. Aprenda a se elogiar. Aprenda a falar, arrasou, mandou ver benzaço. Aprenda a fazer isso. Nós, você, eu, todo ser humano precisa ser uma pessoa autônoma emocionalmente. Ai, meu Deus, o que é isso? Sim, autonomia emocional. Às vezes a gente fica dependendo muito do outro para se sentir valioso, para se sentir querido, para se sentir amado, para se sentir especial. E a gente precisa aprender a fazer isso com a gente mesmo. Você precisa aprender a fazer isso com você mesmo. Aprenda a se auto-reconhecer. Vamos fazer um exercício agora? Deixa eu ver aqui os comentários. Comenta aqui para mim qual elogio, qual reconhecimento você pode se fazer hoje. Eu sou o quê? Coloca aqui nos comentários. Eu sou o quê? Coloque uma qualidade, uma força que você tem. Algo que é seu. Eu sou criativa? Eu sou dinâmico? Eu sou inteligente? Eu sou uma pessoa prática? Eu sou amorosa? Eu sou digna? Eu sou o quê? Coloca aqui. Eu quero saber. Agora, presta atenção aqui, que eu falei para você um ponto antes, que não adianta você ficar se olhando no espelho e falando frases prontas. Agora, faz muita diferença, e já já eu vou te explicar, você falar algo que para você tem sentido. Então, se eu escrevo aqui nos comentários, eu sou digna, essa frase para mim, ela tem um poder muito grande. Não é porque a gente pediu para eu falar isso, porque eu sei o valor que isso tem para mim, e hoje eu proclamo, eu declaro isso na minha vida. Maravilhoso. Ó. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.